Na tarde desta segunda-feira, dia 23, a polícia militar abordou dois homens em uma moto na rua Padre Cassimiro, após suspeitar que um deles portava uma arma de fogo. Durante a revista, foram encontrados uma garrucha calibre .22, sete munições, três porções de maconhas e mais drogas foram localizadas dentro de uma mochila. Os suspeitos alegaram que estavam indo para o rio pescar. A guarnição em rondas ostensivas visualizou dois indivíduos de atitude suspeita na rua Padre Cassimiro. Feito a abordagem dos mesmos, em revista pessoal, foi localizada uma arma de fogo calibre .22. Depois disso, em revista também na mochila de um dos indivíduos, foi localizado também algumas porções análogas à maconha. Os suspeitos informaram o porquê do uso desta arma? Positivo, os mesmos alegaram que eles estavam indo para o rio, estavam indo pescar. E feito isso, foram encaminhados para o SISC e para as devidas providências que o caso requer. Vale ressaltar também que ambos os indivíduos já têm passagem, tanto por porte e entre outras situações também. Agora, os suspeitos mencionaram se são membros pertencentes a alguma facção criminosa? Negativo. Ambos não quiseram, não informaram se são pertencentes a alguma facção criminosa. E o motivo de estar portando esta arma? Positivo. O que eles nos relataram foi que eles iam para o rio, iam pescar. E depois disso, mais uma vez, a polícia militar retira de circulação uma arma de fogo que poderia estar sendo usada para algum tipo de crime. Legenda Adriana Zanotto